Fala galerinha, bem vindo a mais um vídeo. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou falar pra vocês quanto ganha um youtuber com 25 mil inscritos e que tem uma média de 130 mil acessos por mês, perfeita? Eles falam, ô Mau, mas como sim você vai falar isso? Os youtubers nunca falam quanto eles ganham. Sabe por que galera? Porque normalmente eles fazem parte de uma network e essa network proíbe. Uma das regras ali que se ele quebrar é ele falar quanto que ele ganha. Então se ele falar, ele pode muitas vezes ter expulso dessa network. Então é proibido a maioria dos youtubers falarem. Eu como não faço parte de uma network e trabalho só pro Google, então eu não tenho esse risco, correto? Eles falam, Mau, mas então o que é uma network? Por que as pessoas fazem parte dessa network? Normalmente uma network é uma empresa local naquele país, certo? Existem várias empresas assim, que negociam, vão administrar tua conta, vão ver as propagandas que vai passar antes do teu vídeo, durante teu vídeo e depois do teu vídeo. E normalmente eles conseguem fechar um contrato ali com uma empresa daquele país e se torna melhor pra essa empresa administrar tua conta, correto? Vai conseguir gerar mais dinheiro. Normalmente quem faz parte de uma network ganha mais do que quem trabalha só pro Google, que é o meu caso, correto? A gente vai chegar ali no quanto eu ganho, vocês vão ver o quanto eu vou ostentar hoje, perfeito? Você fala, ah, e eles não podem falar, é, realmente, quem trabalha pra uma network faz vídeo dentro de uma network, a maioria delas, na regra ali, é proibido falar. Se ele falar algum valor que ele ganha em algum vídeo, normalmente ele pode ser expulso dessa network, perfeito? Mas quero ver se eles tiverem um YouTube muito famoso, vão expulsar, né? Mas enfim, vamos lá aos detalhes, perfeito? Galera, hoje a cotação do dólar, olha aí meu canalzinho. Bom, primeiro vamos ver quantos inscritos que eu tenho. Atualmente eu estou com 26 mil inscritos, menti pra vocês, eu tinha falado 25 mil e 2 milhões e 700 mil acessos, eu consegui até agora, perfeito? Todo cálculo que a gente fizer hoje, vai estar a cotação do dólar em 3,50, que foi a cotação de hoje, que é dia 6 do 5 de 2016. Cara, o meu canal, mesmo aqui a conta tendo sido criada em 2010, perfeito? Essa conta, eu criei essa conta em 2010, ela era uma conta Google, não é que eu comecei a fazer vídeo. Eu comecei a fazer vídeo faz um ano e meio, só que mesmo assim, nos últimos 4 meses eu não fiz praticamente nada, perfeito? Aos dados, eu, já apareceu o livro do valor que eu ganhei, mas tudo bem. Aqui os dados dos meus últimos 30 dias, eu tive a média de 126 mil acessos, por esses 126 mil acessos eu ganhei 48 dólares, perfeito? Eles falam, ah, o YouTube sempre paga o mesmo para as mesmas pessoas? Não galera, olha só que coisa interessante. Aqui a quantidade de acessos, ó, fechou o estável aqui, e no final, tipo, ó, dei uma subidinha no final. E mesmo assim, olha, o que eu ganhei no final, mesmo tendo subido acesso, eu ganhei menos. Eles falam, por quê? Porque nesse dia, a Google tinha muito menos propagandas para passar para o meu público-alvo, que seria o público de tecnologia, correto? Não é só por retenção de público, porque, olha só, a quantidade de minutos acessos foi a mesma. E mesmo assim, olha só a oscilação que teve, certo? Tanto que o dia que mais pagou aqui foi um dia que teve baixo número de acessos, que foi por aqui, assim. Eles falam, ah, mal, então, é... Quanto que você ganha, mais ou menos, então, para ter uma base? Um dólar nesse valor? Ó, deixa eu abrir a calculadora aqui, vamos zerar tudo minha super conta. Então, são 48.36 dólares, uhul, vezes... Ah, coloquei divididos aqui, é vezes 3.5. Esse foi o total que eu ganhei nos últimos 30 dias, correto? Divididos por 127 mil acessos. Dá um total de R$1,33 para cada mil acessos. Só que tem uma observação importante, galera. Isso é relacionado ao banco quando você for resgatar o dinheiro. Então, ó, a cada mil acessos eu estou ganhando R$1,33 do Google. Se eu fizesse parte de uma network, talvez fosse melhor. Mas uma observação importante. Quando você for transferir o dinheiro, é... O Banco do Brasil está cobrando uma taxa para mim de R$50 para eu transferir. Se eu mandar transferir R$5, eles vão cobrar R$50. Se eu mandar transferir R$100, eles vão cobrar R$50. Então, eu sempre deixo acumular, correto? Você acumula ali um valorzinho que vale a pena você transferir. Não sei se em outras empresas, outras agências, se torna mais fácil você transferir. Você... A taxa talvez seja menor e tal, mas... É isso, galera. Sobre a máquina que eu estou usando aqui agora. Isso daí é só um bonuzinho. Você esquece de alguma coisa e depois eu passo nos comentários aí. Por que é um dual-core com uma R9 398 GB de RAM em um dual-core? É porque... Galera, eu faço um... Meu canal aí é de hardware para fazer uns testes muito loucos. E agora eu estou gravando uma série, certo? E é só começar a upar os vídeos depois que a série estiver completa. Essa máquina aqui faz parte da série que eu estou fazendo. É uma série bem louca aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Tentei ser objetivo. Espero que eu não tenha esquecido nada. Tentando ser objetivo assim. E vale lembrar que esse vídeo foi gravado de supetão, digamos assim. Eu não parei e editei. Fiquei cortando pedaço por pedaço. Beleza? Essa semana vai ao ar e a nova série do canal. Espero que vocês curtam. E até os próximos vídeos. Se inscrevam no canal, galera. Nunca sou de pedir isso, mas por favor, se inscrevam. Ah, pelo amor de Deus. É. Beleza? Não, eu voltei. Vocês vão ver. Abraço, galera. Até. Tchau.